A mulher que foi autuada após postar uma foto segurando e não bebendo uma cerveja enquanto dirigia na frente de um posto da Polícia Rodoviária Federal já está dirigindo normalmente o seu veículo Eu sou o professor Romulo Tadeu e no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê isso é possível Viralizou essa imagem com a informação de que uma mulher foi multada e teve a sua CNH suspensa pelo prazo de 12 meses após a Polícia Rodoviária Federal descobrir quem era ela Gente, a infração da embriaguez ao volante ou até mesmo da recusa segundo o Conselho Nacional de Trânsito só é possível ser constatada mediante uma abordagem Se o policial não parar o seu veículo, se ele não constatar a embriaguez ou até mesmo a recusa ele não poderá preencher o respectivo auto Segundo informações mais precisas, o que teria acontecido nesse caso foi que a mulher teria postado essa imagem para pessoas próximas num grupo privado E logo em seguida, não apenas a imagem como as características do veículo foram repassadas para os policiais que saíram em perseguição e encontraram o veículo Ou seja, houve uma abordagem Ela foi convidada a realizar o teste do etilômetro, porém se recusou Por esse motivo, ela foi autuada Essa infração prevê multa no valor de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses Acontece que essas penalidades não são aplicadas de imediato em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa Ou seja, o condutor tem o direito de recorrer Enquanto não esgotadas as possibilidades de recurso A pessoa poderá dirigir normalmente Inclusive no mesmo dia Desde que, é lógico, não esteja mais sobre o efeito de álcool Então, resumindo, não é possível somente por uma imagem Para esse tipo de infração, o agente lavrar o respectivo auto Necessário se faz a abordagem E aí E aí E aí E aí E aí